Meu nome é Seiti Arata, esse aqui é um vídeo especial, bastante específico para as pessoas que precisam aprender mais rápido. É uma pergunta interessante, não é? Como aprender mais rápido? Como aprender mais rápido? Sempre foi uma pergunta interessante, mas principalmente agora que nós estamos na era da informação, vivendo num ambiente super rico e informacional, muita coisa interessante para estudar, torna-se ainda mais interessante, porque informação hoje em dia tem bastante. Está faltando, muitas vezes, uma velocidade maior, mais tempo para a gente conseguir absorver tudo, tudo aquilo que é importante, que vai fazer a diferença na nossa vida. Por isso que nós criamos esse curso especial, o Como Aprender Mais Rápido, para as pessoas que desejam aprender mais rápido. Não sei se é o seu caso, se for, se você tem algum desafio de aprendizado, se você acha que o estudo de alguma matéria, alguma habilidade vai fazer uma diferença para você, você vai gostar muito porque ele é um curso totalmente prático. É diferente de que a gente vê aí, hoje em dia já tem bastante material escrito, pesquisas, livros sobre meta-aprendizado, quer dizer, aprender, aprender. E aí você percebe que tem um padrão comum. Quando você lê vários livros de meta-aprendizado, ou o livro é muito fininho, que é para um público assim mais, bem, bem, bem iniciante, ou é um livro tijolão, que é para dar uma impressionada, talvez até ajude nas vendas, mas nem sempre ajuda a pessoa que precisa aprender mais rápido, porque imagino que se você tem um volume grande de coisas para estudar, para ler, não é uma coisa muito interessante pegar um tijolão de 500 páginas para aprender. Tem outras matérias que a gente tem que ir atrás. Então, eu acho que um curso que se propõe a ensinar como aprender mais rápido, ele tem que eliminar aquelas dicas de pequenos ganhos, como, por exemplo, coma a banana, coma a noz, isso que é bom para o cérebro. Tá, tudo bem, mas isso é irrelevante, isso é uma coisa muito pequena. Tem tecnologias, tem técnicas que vão multiplicar várias vezes, não dá um pequeno ganho na nossa forma de estudo. Veja, tenho todo o respeito por pessoas que publicam livros nessa área, cada um traz a sua contribuição específica. No caso, como aprender mais rápido, a minha ideia foi condensar dezenas e dezenas de livros num curso super rápido para você ir direto nas técnicas práticas. Só para você ter uma ideia, na primeira aula a gente vai multiplicar quatro vezes a nossa velocidade de leitura. Na segunda aula vamos instalar hábitos positivos de estudo, remover hábitos negativos de estudo, depois vem uma sequência de técnicas para ler melhor, para anotar melhor e revisar melhor. E para te passar mais detalhes, a primeira coisa que eu preciso dizer é que este aqui ainda não é um curso aberto, não é um curso público. Nós temos um processo de inscrição, um processo de seleção. Então você pode, por favor, ir para comoaprendermaisrápido.com.br interesse, uma página especial. Nós estamos fazendo aí uma seleção das pessoas que podem aproveitar bem esse curso. Só para ficar bem claro, a página é comoaprendermaisrápido.com.br interesse e lá tem um formulário que você pode preencher e deixar o e-mail que você mais utiliza para que a gente possa te mandar uma mensagem e também mandar a segunda parte desse vídeo. Isso é fundamental para podermos prosseguir na sua matrícula. Se for o seu caso, se você quiser aproveitar esse curso, comoaprendermaisrápido, então você visita comoaprendermaisrápido.com.br interesse, deixa seu e-mail e a gente se fala em breve que eu vou mandar a segunda parte deste vídeo. Abraço forte e até logo! Abraço forte e até logo!